Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você não é inscrito, tá se chamando o que? Já se inscreve aí, deixa seu comentário que é muito importante pra mim Compartilhe nosso vídeo pra todo mundo que você conhece Nas suas redes sociais E, pessoal, lembrando, temos site Ou, temos parceria com o site Laçador de Ofertas, tá? É um site que vende ingressos Pra várias atrações aqui em Gramado Canelo, na região, Porto Alegre Tem vários restaurantes Parques, tem até hospedagem também Então é um site que ele vai disponibilizar Pra vocês ingressos com desconto Já, tá? E pra vocês comprarem, se divertirem em restaurantes Parques, e com o nosso cupom RafaelRCG, vocês vão ganhar 5% de cashback, tá? Então vocês vão lá no site Vão escolher os ingressos lá Vão comprar, e na hora de finalizar a compra Vocês vão colocar lá o cupom de desconto RafaelRCG, que é o nosso cupom E vão ganhar 5% de cashback, tá pessoal? Bem legal aí, além de vocês já comprarem Os ingressos com desconto Vocês vão ganhar 5% de cashback Com o nosso cupom, tá? E assim também o Prime Gourmet Que é um aplicativo que você vai baixar Vai lá, compra Ver a região que você vai Ou como você vem pra Gramado Porque não era, por exemplo Você vem, bota a região lá E é um aplicativo que Você vai comprar um prato, tá? E vai ganhar outro De igual ou menor valor No caso você vai pagar Você vai pagar um pra duas pessoas Entendeu? Então, é muito bom também 5% de desconto no Prime Gourmet E 5% de cashback no atador de ofertas, tá? E vamos lá Estou aqui em Gramado agora Na Expo Gramado, tá? Na Expo Gramado E pessoal, aqui tá acontecendo Do dia 1º de maio Começou, né? E vai até o dia 19 Aqui dentro da Expo Gramado O evento Feito em Gramado, tá? São várias coisas aqui Que o pessoal daqui de Gramado mesmo Fabricou, né? A gente vai dar uma volta aqui agora Aqui, ó A gente vai dar uma volta aqui agora Por trás E ver O que é que tem por aqui e tal E aqui em conjunto, né? Ali fora Tá sendo realizada A Fecha da Colônia Que foi no dia 28 Começou no dia 28 E vai até agora O dia 15 de maio Então quem tiver por aqui Pro Gramado Venham aqui na Fecha da Colônia Venham aqui na Fecha da Fecha da Colônia Feito em Gramado Bem legal Então vamos lá agora Vamos lá ver como é que tá A movimentação por ali Beleza? E o que é que tem por ali, né? Bem legal Ano passado também Já vim gravar pra vocês Vamos dar uma olhadinha Beleza? Então aí, ó Aqui Fica dentro da Expo Gramado Pessoal, ó Tá? Isso aqui, pessoal Essa parte aqui É onde acontece os desfiles Do Natal Luz Tudo isso, né? Os desfiles acontecem aqui dentro Da Expo Gramado Esse é o espaço Né? Então vamos ver como é que tá Vamos ver o que que tem por aqui, né? Ano passado foi só Dessa parte pra cá Tá tudo bem apertadinho Esse ano agora Abriram mais, né? Vamos ver como é O que que tem por aqui Pra vocês Comprarem É tudo feito em gramado, pessoal Tudo feito em gramado Tem É... Aqueles skates pra chimarrão Tem as cuias Tem várias coisas aqui, ó Tem uns brindezinhos também aqui Tem coisa pra caramba, pessoal, aqui Eu não sei se vocês vão lembrar Mas ano passado eu mostrei a vocês também Aqui também, ó Vamos... É... Umas... Bichinhos de ornamentação As plantinhas, ó Bem legal, ó Tem roupas também, ó Esse daqui eu não sei se é... Acho que é a fabricação daqui É made in gramado, tá vendo aí? Diferença Attack... Actory, né? Made in gramado, aí 100% de algodão Tudo feito aqui, pessoal Nas fábricas daqui, ó Tá? Aqui tem suéter, ó Muita coisa aqui Bem legal Aqui também Vem os bichinhos ali, ó Decoração Tem mais suéter aqui, ó Tem aqui, pessoal Jornal Integração Gramado TV Também tá aqui Tem um ar de recriação ali, ó Vem pras crianças, ó É bem legal, pessoal Bem bacana aqui Eu gostei muito Foi a primeira vez que eu vi ano passado, né? Eu gostei muito Tem também imóveis aqui, ó Estofaria Aqui, ó Bem bacana também Tudo feito aqui em gramado, pessoal Tudo feito aqui em gramado Aí, ó Tudo isso aqui você pode Adquirir aqui, ó Pode ver Tem um standzinho Você vai ver, né? Ali fogões a lenha também, ó Bem legal Os fogões a lenha aí Serve também como aquecedor Dentro de casa, né? Você vai fazer a tubulação Ali é mais ou menos uma lareirazinha Você bota a taurea de madeira ali E ele vai queimando, né? Isso aqui, ó Bem legal E doces também, ó Aqui, ó Vários doces aí E aqui são as... Eu acho que não são as estofarias São as... As coxas aqui, né? Olha aí, ó As coxazinhas Vendo as coxas aqui Ali também Bem legal Vamos ali pro outro lado Tem uns... Os negócios de pelego Também As almofazazinhas Bem legal mesmo E é bacana, né, pessoal? Porque é tudo feito aqui Então valoriza O pessoal daqui Valoriza a mão de obra local Sobre essa questão artesanal Tudo isso É bem legal Aqui vários itens de decoração também Tem tábuas Abas mais refinadas aqui Aquelas mais simples também Preço até bom 35 reais Tem também aquelas... Umas... Pequenas adegas, né? Aqui também Ali tem uns... Aquelas almofadinhas pra cachorro As caminhas de cachorro também ali, ó Bem bacana Aqui é malharia, né? Falando aqui Aqui Tecidos aqui Esse ano... Eu não sei se esse ano aumentou Mas... Parece que tá maior Esse ano Ano passado foi só dessa parte aqui Onde a gente tá agora Pra frente lá Eu não sei se estavam meio apertados Se juntaram muito os estandes Ou se... Botaram mais Um pouco assim Porque essa parte de cá De dentro Que a gente tava passando agora Tava a questão da montagem Do... Dos itens da... Natal Luz, né? Também tem essa... Essa área De... Restaurantezinho aqui, ó Também nessa parte aqui Pra você sentar aqui E comer Tem... Casa do pão e bolo Bem legal aqui, ó Aqui no instante da Criamigos, pessoal A gente tá no seu coração Criamigos Estarizinho da Criamigos aqui E mais malharia Mais roupas, ó Aqui, fabricação própria Borros, luvas Corros, luvas, cachecóis Muita coisa E agora que tá frio mesmo, né? Agora que tá precisando mesmo Agora que tá precisando mesmo Dessa parte de... De luvas Esse tipo de coisa Aqui tem essas... Esses móveis, ó Isso aqui é mais pra... Jardim, né? Quintal, ué? Móveis de madeira Aqui pra estante Pra sala de estar Esqueci, ó Mas aí a estante com adega, né? Também Cristaleira, né? Com adega Esses móveis aqui Pra quintal Pra jardim Bem bacana também Mesa grande, bonita Eu gosto dessas mesas de madeira Assim, é bem legal, véi As casas de passarinhos, ó Bem bacana Vamos seguindo ali pra frente Aí tem laços e fricote também Materialzinho pra criança Bem bacana, pessoal Aqui as adegas, ó Várias adegas aqui Vários estilos de adega Aqui também E chega aqui na parte de doce, né? Famoso aqui, ó Essa daqui é a Doce mil Também é chocolate artesanal Várias coisas também Chocolates artesanais aqui De gramado, né? Boa noite Tá vendo? Doce mil, pessoal Gramado Cara, é muito grande, pessoal Muito grande O negócio Aqui é Eco Posteira Gramado Compostagem Com minhocas Bacana aqui Uma do outro lado Aqui que tem lá do outro lado E esses utensílios também, ó Os kits pra fundir Cara, a mão tá esfriando aqui, né? Rapaz O negócio tá começando Tá começando a pegar aqui A mão tá esfriando Tá 15 graus Mas também tá chovendo lá fora, né? Aqui é A parte de couro aqui, pessoal Várias roupas de couro Casaco, zé Tudo E continua aqui A parte de chocolate, né? Aí Vê, pessoal Promoção trufas, zé 1,49 Promoção de bombons, 99 Pode tirar foto aqui também Coelhinho Aqui também os lustres, zé Isso aqui, galera Pra quem vem morar aqui Isso aqui é muito importante também Se você alugar Se você comprar ou alugar Algum local, algum imóvel Que tenha lareira Tá? Mas que não tenha Essas redinhas aqui Coloque em providencia Comprar Porque é muito importante Pra lenha não cair No piso Ou você não se queimar Esse tipo de coisa Porque às vezes ela pode ceder E cair Pode vir até Até você Danificar alguma coisa Entendeu? Então isso aqui é uma proteção Pra lareira É muito importante aqui Tá bem? Muito importante Você ter isso aqui Detrama móveis Aqui, pessoal Como eu digo Esses móveis aqui Mas eu acho que Pra jardim, né? Jardim O material dele A madeira Mais reforçada Pra esse tipo de coisa Também Aqui mais chocolate Aqui temos chocolate Quenho Aqui Bacana Que travesseiros É isso aí, galera Bem legal aqui Conselho Quem tiver por aqui Por gramado Nessa época Agora Essa feira aqui Feita em gramado Vai até o dia 19 de maio Tá? A fecha da colônia Vai até o dia 15 E a fecha em gramado Vai até o dia 19 Fica aqui Dentro da esco Gramado Na parte coberta Aqui Bem facinho De achar Tá? Tem até as placas Lá fora Indicando locais Também Aqui mais Roupa de tricô Suéter Bem bacana Ali do outro lado Ali fora Já tá A fecha da colônia Também, né? Mais chocolate Tem lagos de gramado Chocolate artesanais Aqui tem essa Esse stand de cujas Aqui Bem bacana As cunhas Rio Grande do Sul Aqui pessoal Não sei se vocês viram o vídeo Da Feito Café Tudo bom? Pessoal aqui São joias Feitas de café Da burra do café Exatamente Aqui Então aqui também Na Feita em gramado Depois eu vou deixar Nos cards aqui Pra vocês verem O vídeo que eu fiz Com eles lá Tá? A loja lá Fica na Avenida Da Boja de Medeiros Tudo feito de café Da burra do café Bem legal E aí Tudo bom? Tudo bom? Tranquilo Deixa eu ir lá Valeu E aí pessoal? Estão? Vocês não lembram Desse rapaz aí Eu fiz um vídeo Com ele Na loja dele Lá Da esposa Feito de café Fica ali na Avenida Boja de Medeiros Tá? Na frente Quase Praticamente Na frente Da 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 Rodovia de gramado Então bem legal Lá o trabalho deles Tem um vídeo específico Falando sobre a loja Como é que eles fazem Tudo lá Depois eu deixo nos cards Aqui pra vocês verem Tá pessoal? Então é isso aí Essa daqui é a feira Feita em gramado Aqui em gramado São todos São todos os produtos Feitos Aqui em gramado Tá? Então Espero que tenham gostado Do vídeo Se não for inscrito Já se inscreve Deixa seu comentário Seu like Que é muito importante Pra mim Compartilha o nosso vídeo Todo mundo que você conhece Nas suas redes sociais E Até os próximos vídeos Vou fazer uma Vou subir ali Pra mostrar a vocês Bolsas também Vou subir Pra mostrar a vocês Uma visão de cima Aqui Que é bem legal Você pegar a visão ali Anorâmica de cima É bem grande A ex-programada Aqui Aqui tá a entrada Da ex-programada Tá? Então aqui fica Bem grande Aqui O local é bem grande Tá pessoal? Então é isso aí Um abraço Até os próximos vídeos Valeu!